Olha, a verdade é que não existe melhor hora para você operar. Apesar de o horário da abertura do mercado ser considerável, pela maioria, um horário mais lucrativo para todos, por conta de ter mais volatilidade, mais volume e mais oportunidades, a gente pode ganhar dinheiro em qualquer horário. Quer ver? Então, olha só, deixa eu te mostrar aqui. Esse daqui é o gráfico do dólar e eu estou observando aqui que o mercado está fazendo algumas movimentações ao longo do dia de hoje. Por exemplo, o mercado abriu aqui, aí ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Depois ele desceu de novo, subiu, rompeu para cá e agora ele está de novo dançando nessa região onde antes ele havia rompido. Então, quando ele está dançando na região onde ele havia recém rompido anteriormente, olha que interessante o que acontece. O mercado está aqui nessa região de resistência, certo? O mercado desceu, subiu, desceu, subiu e rompeu. Ele está nesse ponto de resistência aqui. Nesse local, eu posso fazer uma operação de venda. Como eu estou no meio da tarde, agora são 2h35, eu vou querer fazer uma operação que não é tão pesada, uma operação um pouco mais leve, uma operação apenas com 10 contratos. Então, aqui, fiz um trade agora com 10 contratos e vamos ver como que vai se desenrolar essa operação aqui. Se vai ser uma operação que vai dar lucro ou se vai ser uma operação que vai dar prejuízo. E o legal do trade é que, cara, a gente pode ganhar ou a gente pode perder, mas a grande diferença entre as pessoas que são lucrativas e vivem desse negócio é que as pessoas que vivem disso não se preocupam com as perdas a ponto de deixar isso mexer com a cabeça delas. Elas entendem que as perdas fazem parte do mercado, mas elas são tão eficientes a nível estratégico que elas conseguem, nas vezes que elas ganham, muito mais lucro do que os prejuízos que elas têm. Desse jeito, o prejuízo é pequeno e o lucro é grande, fazendo com que a pessoa seja lucrativa mesmo perante os prejuízos. E esse é o tipo de mentalidade que todo trader iniciante deve ter também. No entanto, não é assim que acontece. A maioria das pessoas não tem esse tipo de cabeça. Elas ficam com medo, elas querem ser perfeitas, elas querem sempre ganhar dinheiro, sendo que não é sempre que a gente vai ganhar dinheiro. Vai ter vezes que a gente vai perder e tudo bem. Desde que, nas vezes que a gente ganhar, a gente seja mais lucrativo do que as vezes que a gente perde. Vamos dar uma olhada aqui como vai ser essa operação também. Estou muito animado com o pessoal da sala ao vivo. Na sala a gente está aí com uma consistência bem grande. Nesse mês agora de maio a gente já triplicou o nosso dinheiro. Então quem colocou lá dinheiro nos sinais que a gente liberou em tempo real, ao vivo, onde entrar e onde sair, quem entrou em todos triplicou o dinheiro praticamente com as operações desse mês. E isso me deixa muito feliz e muito alegre, porque eu vejo que as pessoas que têm dificuldade de não saber onde entrar e onde sair, na sala ao vivo elas encontram a solução para isso. A pessoa consegue entender o porquê que eu entrei aqui agora. Porque ela vê ao vivo entrando e saindo. E ela entra junto e ganha dinheiro junto. E isso é muito bacana. Então é uma oportunidade para quem tem uma dificuldade de aprender e quer ver na prática como tudo é feito. É uma facilidade para quem quer ter mais tranquilidade na hora de operar e quer realmente entrar e sair nos lugares certos. E é uma facilidade para que você não tenha que se preocupar em aprender coisas novas. Porque a gente te fala exatamente onde entrar, onde sair, como entrar, como sair, o momento certo da entrada para você poder ganhar dinheiro. Você poderia estar ganhando dinheiro junto comigo agora se eu fizesse parte da sala. Poderia estar colocando aí R$250 no teu bolso. E a gente está aqui conversando ao longo dessa aula aqui e estamos aí há 4 minutos falando. Imagina tu colocar R$300 aí em 4 minutos no teu bolso. É gostoso, né? Tem pessoas que trabalham talvez o mês inteiro, longos períodos, longas horas, para ganhar de repente R$30 por dia, R$50 por dia. E a gente está aqui fazendo essa operação. Estou fazendo simplesmente para te mostrar que não existe essa de Ai, eu só consigo operar pela manhã. Não, você pode operar em qualquer momento, desde que você realmente saiba onde entrar e onde sair. Desde que você conheça estratégias eficientes e lucrativas. Estou operando aqui fazendo um scalpzinho muito rápido. Vou até zerar essa operação aqui com R$250 de lucro no meu bolso. Um trade muito rápido. Botei R$250 no bolso em 4 minutos. Imagina o quanto que você não pode estar fazendo isso daqui ao longo do tempo. Várias vezes ao longo realmente do teu dia. Para você poder ter resultado com consistência. E você poder ter mais tranquilidade para fazer as tuas operações realmente de uma forma tranquila e assertiva. Tudo que você vai precisar para fazer esse negócio aqui dar certo é encontrar estratégias que funcionem, que gerem lucros para você. É saber gerenciar o teu resultado de uma forma profissional. Saber realmente como alocar o teu dinheiro de um jeito que você consiga exponencializar o teu ganho e diminuir o teu risco. Isso tem a ver com gerenciamento de risco. E ter uma mentalidade, uma cabeça blindada. Para que você não fique sofrendo por ansiedade, por medo, por ganância, por realmente aquela tensão que as pessoas sentem na hora de fazer as operações. Isso faz com que você acabe ficando cada vez mais nervoso e perca realmente o teu fio da meada e o teu sucesso, que poderia ser muito mais simples, acaba se tornando algo realmente demorado, realmente trabalhoso, realmente que causa a ansiedade e a dúvida de será que vai ser possível ou não. Só para você ter uma ideia no nível de potencial que você pode ter, enquanto eu estava aqui falando contigo, eu abri uma outra operação um pouquinho mais pesada. E aqueles R$250 já viraram R$1250. E a gente está aqui há seis minutos conversando. R$1250 em seis minutos? Cara, é praticamente um salário mínimo. E eu estou aqui na sala da minha casa, literalmente super confortável aqui. Depois eu vou até jogar uma sinuca e você tem a possibilidade de fazer isso também, mas você vai precisar saber o momento certo de fazer, saber onde entrar, onde sair. Por isso eu quero te convidar mais uma vez para você fazer parte dessa sala de sinais aqui. Os tipos de resultado que as pessoas têm são loucos. A galera tem realmente um resultado bem consistente. É claro que tudo que a gente faz no mercado financeiro, ele não tem como te dar uma garantia, mas a gente vem tendo uma performance muito elevada. Então isso é bacana para você ver os profissionais operando ao vivo na sua frente. Se a gente for traçar aqui a nível de estratégia, no porquê que eu fiz essa operação, muito simples. Eu tracei ela no início aqui do vídeo. Eu vi que o mercado estava fazendo essa movimentação aqui. Ele bateu duas vezes nesse ponto, certo? Aí ele subiu e rompeu esse ponto. A gente percebe que foi um rompimento agressivo pelo tamanho desse candle aqui. Esse candle entregou que realmente foi um rompimento bacana. E aí no que ele rompe, o mercado volta para cá, rompeu, né? E ele retoma ali, ó. E esse movimento de retomada para o local onde havia sido rompido antes é o que eu chamo de EB Games. É uma estratégia que eu desenvolvi com o longo do tempo. É como se fosse uma escadinha do mercado. Então funciona basicamente desse jeito aqui, ó. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Basicamente, imagina que o mercado faz uma movimentação de alta, ele desce e ele volta. Quando ele rompe isso daqui, no momento que ele volta para cá, ele volta a subir. Do mesmo jeito, serve para o outro lado. Onde o mercado está descendo, ele sobe, ele rompe. Igual aconteceu ali. A gente estica essa linha para o lado. Quando ele volta nessa mesma região, a gente vende de novo, acreditando que ele vai continuar caindo. Essa é uma estratégia extremamente simples, muito prática, que você pode aplicar aí nos seus trades, até mesmo se tu não fizer parte da sala. Agora, se tu quiser ver isso aqui tudo ao vivo na tua frente, vem para a sala de sinais. Clica nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder fazer parte dessa sala. Ficar um ano inteiro, 365 dias operando ao lado dos profissionais. Aqui ao lado do vídeo vão ter outros vídeos complementares para tu continuar a ter os estudos aqui. E aqui vai ter um botãozinho para você se inscrever no meu canal do YouTube. R$1.250,00 em 6 minutos ao vivo na tua frente. Espero que eu tenha te mostrado que é possível. Agora está na hora de você tornar essa possibilidade uma realidade aí na tua casa também.